E aí observas, tudo bem com vocês? Aqui quem fala, você sabe né, é o Felipe do canal, Felipe observa, deixa seu gostei, seu comentário, sua inscrição no canal, que vai me ajudar bastante. Vamos para mais um vídeo, legendário pássaro trovão, ainda pode habitar os Estados Unidos, o famoso Thunderbirds, um pássaro trovão, é uma espécie legendária dos Estados Unidos, que costumava a ser escompida em grandes tortas pelos indígenas, essa exótica criatura vive no imaginário popular norte-americano, mas algumas pessoas acreditam que ela ainda possa existir no território dos Estados Unidos, Não seria realmente de se estranhar que esse pássaro fosse encontrado, já que em nosso planeta, dezenas de milhares de novas espécies, animais, são descobertas a cada ano, quem sabe quantas criaturas bizarras ainda estão esperando para ser descoberta pelo homem? Segundo estimativas e pesquisas científicas, entre 15 mil e 18 mil novas espécies, animais, estão sendo descobertas em todo o mundo a cada um ano, elas tem sido classificadas usando os mais recentes testes de DNA. Segundo estimativas e pesquisas científicas, entre 15 mil e 18 mil novas espécies de animais, estão sendo descobertas em todo o mundo a cada ano. E aí observa, o que vocês acharam? Se inscreva no meu canal e deixe seu gostei, seu comentário, deixe sua opinião aí, o que você acha? Será que tem mesmo esse tipo de pássaro ainda? Será que existe? Eu não estou afirmando que é verdadeiro, entendeu? E nem falso, eu estou dando a notícia. Então, será que é mesmo real? Então é isso.